Olá, internautas da webterativa, estamos aqui no sexto pelotão da Polícia Militar de Ponto Novo com o novo comandante, coronel do sexto batalhão. Seja bem-vindo a Ponto Novo, seja bem-vindo à webterativa. Como está assumindo essa nova função, comandando agora, coronel, o sexto batalhão? Bom dia a todos da TV Interativa. Na verdade, a gente se sente muito feliz e minha expectativa foi muito acima do que eu esperava. Cheguei aqui em Filadélfia, cheguei aqui agora em Ponto Novo e realmente fiquei admirado com a estrutura que existe aqui, com a questão da organização, a questão do policiamento, de tudo aqui. Eu fiquei muito feliz. Além disso, o senhor já deve acompanhar o trabalho do sargento Miguel aqui na companhia de Ponto Novo. Como o senhor avalia previamente e acompanhando de perto hoje o trabalho do comandante, sargento Miguel Júnior? Não, sim, já acabei de falar e tudo. Eu fiquei impressionado realmente com a estrutura e pelo que eu tenho ouvido falar aqui do sargento Miguel. Evidentemente que ele deve dar continuidade ao trabalho dele, que é um trabalho excepcional. Para finalizar, coronel, eu gosto de deixar seu recado para o público de abrangência da área do sexto batalhão e também para os nossos internautas da operativa que estão nos acompanhando nesse momento. Eu gostaria de dizer a toda a comunidade da região que a polícia, na verdade, nós estamos aqui para servir a comunidade e continuaremos servindo. Que a população espere desse comandante, espere da polícia militar, a continuidade do serviço que tem sido prestado aqui. Que a população espere do serviço que tem sido prestado aqui.